Gente, olha que lindeza, olha isso, olha esse bisco, esse bisco aqui não é uma flor não, é uma perfeição divina Que coisa mais linda mamãe, olha isso, esse daqui também gente, só que ele é um rosinha mais clarinho Mas ele vai ficar do mesmo formato desse quando abrir, olha que lindo gente Nossa, estou aqui no paraíso das plantas, quem é daqui de Petrolina, gente, não conheceu ainda, vem conhecer Se encontra na rua das Furnas, José e Maria, número 235, minha gente Quem não conhece o Ed nas plantas, eu convido vocês a virem aqui conhecer, tá? É um jardim gente, lindo, perfeito, olha esse aqui, olha esse aqui, minha gente É um bisco também, então tem outras cores, né? Quem gosta de roça, gente, quem tem roça, sempre compra nessas plantinhas para colocar aí na roça Na sua casa também, olha, acho que esse aqui é espirradeiro, né? Acho que é espirradeiro esse aqui Gente, as dracenas, tem dracenas aqui, tem várias dracenas Lindas, 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 lindas Estou passando assim rapidinho para vocês Eu vou deixar vídeo lá no Instagram, minha gente Tá? E vou deixar o Instagram deles também para vocês, tá bom? Olha só o tanto de eufórbia que tem aqui, minha gente Olha isso Olha as eufórbias E mais plantinhas, gente, ó Para roça, né? Oi, oi! Olha, gente Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Formiliana Olha essa Tem um gatinho aqui Rosa do deserto Tem muita rosa do deserto aqui, gente De várias cores E olha só Olha os Goiimbén, minha gente Eu sou apaixonada no Goiimbén Sou extremamente apaixonada Agora que eu estou com um muro grande Depois eu vou pegar um Goiimbén para mim Bota lá Meu muro é bem grandão agora Agora eu posso botar a planta no muro Só que lá é mais sol do que sombra Minhas plantas sofreram que só Para se acostumar Agora que elas estão ficando bonitas de novo Mas se acostumaram Foi difícil Mas se acostumam, né? É bom botar um sombrite É, eu vou comprar um sombrite Para me colocar Gostou de mim Não tem os gatos, os cachorros Tudo gostam de mim Quem foi, menina? É menina ou menina? Quem foi? Quem foi? Você é muito lindo Mas não quero não Ratão demais em casa Olha Ai, minha gente Ai, que linda essa daqui Essa daqui é uma Ai, esqueci o nome Mulher Aglaunema Ela é uma aglaunema É linda Essa daqui Quanto é essa? Essa daí no vaso Ela fica de 30 minutos Mulher Aglaunema É linda ela Duas mudas É linda É aglaunema E no vasinho Tá linda, viu? É aglaunema Ela Tá linda Olha assim Quando os gatos me veem Tá linda Tu các Péорд Péord 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 Péod Péord Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto